Tu tá feliz filho, que o vovô tá aí veio te ver? Hã? O vovô tá esse pirulito Então dá um abraço, dá um abraço no vovô O vovô deu um pirulito Pai, dá um abraço nele, vai então E a mana? A mana tá na volta querendo ter pirulito? Vamos ver se a mana come? Não! Tu gosta? Tu gosta do vovô? A minha vovô! Tu gosta? Tu gosta do vovô filhão? Tu gosta do vovô Jotué? Filho Tu gosta do vovô? Papai! Do papai tu gosta? Hã? Do carro do vovô tu gosta? É? Então dá tchau pro ar condicionado Dá tchau pro pessoal Abençoa Abençoa o pessoal, abençoa o vovô Abençoa o papai Abençoa o papai A mãe, a mãe Abençoa o papai Abençoa o papai Abençoa o papai Abençoa o papai